Música E não estando aqui, vai. Dizem que trova a igreja do tango. Ai, ué! O SAMBOR JAWE NUKURIMA O SAMBOR JAWE NUHAME 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 Amor Deli E xamborje, 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 xamb Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tá o garoto, não me mexeu E na minha cora E não me abandou, não me abandou Não me abandou, não me abandou Tá o garoto, não me mexeu E na minha cora E jambor de 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 jambores de jambor 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 de jamb Já se vê, foi e tem fé A mim não te apoiou Sombalho de manhã, no dia vim para mim Sombalho de manhã, no dia vim para mim Sombalho de manhã, no dia vim para mim Amém. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto